O Paril Yoga é uma prática que combina posições de yoga, pilates e as famosas inversões, acrobacias, que atraem muitas pessoas à aula. Esta modalidade começou mais ligada para o circo, acrobacias, as tais inversões, mas depois com o torrente do tempo. Fomos adaptando para que seja acessível a todas as pessoas de conseguirem fazer uma aula, daí o Aril Yoga. Fazemos exercícios de yoga, do yoga tradicional, como por exemplo uma árvore ou um guerreiro, que geralmente fazemos no tapete e com o contacto direto no chão. A diferença é que usamos os nossos tecidos, o hammock, em que apoia-nos a postura e faz muitas vezes que as pessoas também libertem o corpo do chão, conseguem ter uma maior amplitude do movimento, mais liberdade no movimento e depois fazemos as famosas inversões que fazem com que as pessoas se divirtam imenso, que desfrutem, começam a conviver as pessoas umas com as outras. É muito engraçado durante a aula, mas a grande diferença entre os dois é de facto o apoio do tecido. E geralmente uso sempre só o tecido e algumas aulas, posso usar os blocos, que também usamos no pilates ou no yoga, às vezes uso para intensificar os movimentos de alongamento e de flexibilidade ou para dar algum sustento ou apoio na postura. Para mim a grande diferença é o uso do tecido. O tecido, como estava a dizer ainda há pouco, permite uma leveza em todos os movimentos, permite que a pessoa também consiga intensificar muitas vezes, porque tem o suporte ou às vezes ou aqui ou aqui, dependendo das posições, e acho que as pessoas conseguem intensificar a posição, fazer a posição com mais segurança, porque o tecido está sempre a agarrar na pessoa. Depois temos as inversões, em que ficamos totalmente suspensos no ar e isso ajuda muito a libertar a atenção, se tivesse ansiedade, porque hoje em dia é algo muito comum, atenção principalmente aqui nos ombros, pescoço e costas, que as pessoas queixam-se muito, principalmente quem trabalha o computador o dia todo, é de facto uma leveza. Eu costumo dizer que é um descarregar, é deixar tudo. Nós viramos ao contrário, parece que sacudimos e deixamos tudo ali e quando viramos parece que voltamos a outra pessoa. Os benefícios do Aerial Yoga é principalmente o aumento da flexibilidade e mobilidade, porque as pessoas muitas vezes procuram para fazer esta prática porque não têm exercícios de alongamento, mobilidade, flexibilidade no seu dia-a-dia, podem treinar, podem fazer ginásio várias vezes, podem fazer treino de força ou cardio, mas depois a parte da mobilidade, alongamentos, não têm. Eu acho que muitas das pessoas procuram esta aula para essa vertente, mas também para ser algo diferente e desafiante. Ajuda na coordenação e equilíbrio, principalmente nas posturas, e reduz o stress e a ansiedade e, para mim, um dos maiores benefícios desta prática é o aumento da confiança em si próprio. Isto porquê? Porque muita gente chega cá e diz, Ai, Andréia, eu não vou conseguir fazer. Eu estive a ver as fotografias, eu tenho curiosidade, mas eu não vou conseguir fazer. Não consigo, olha, ajude-me e vou tentar fazer. E o mais engraçado, as pessoas, eu geralmente digo sim, ok, está tudo bem, ajudo, mas eu sei que aquela pessoa vai conseguir fazer as posturas no fim da aula. Ela, no fim da aula, depois de conseguir fazer tudo, ela olha para mim e a pessoa diz, não estava à espera de conseguir fazer. Eu acho que isto é cativante, porque muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir fazer alguma coisa e eu acho que este benefício não é só na aula, nós levamos para fora. Porque nem que seja para pensar, olha, naquela aula eu achei que não ia conseguir fazer aquela loucura que a estrutura Andréia me mandou fazer. E consegui. Se calhar este desafio eu também sou capaz. Eu acho que, para mim, o maior benefício desta aula é o conhecimento próprio e o aumento de confiança em cada pessoa que faz as aulas. Eu costumo dizer que o aéreo é para toda a gente. Acho que esta modalidade destina-se a quem procura um novo desafio, para quem procura lá está uma modalidade para praticarmos a sua flexibilidade, mobilidade, alongamentos. Mas não deixo de dizer que é importante as pessoas informarem-me se tiverem alguma condição, por exemplo, alterações na tensão arterial, ou tensão baixa, ou tensão alta. Por exemplo, problemas nos ouvidos, labirintite, por exemplo. Porque pode ser muito desconfortável para a pessoa. E depois tem muito a ver, é muito pessoal, tem a ver com o grau de gravidade dos problemas de cada pessoa. Porque as inversões, o subir, o desceiro, pode causar uma instabilidade e a pessoa pode ficar com tonturas ou mal disposta. Tem a ver com as condições de cada pessoa. Por isso, eu recomendo sempre que a pessoa experimente e veja como é que se sente. Depois tem a questão da gravidez, que eu aconselho sempre a pessoa a falar primeiro com o médico. Isso para mim é crucial. Porque a pessoa pode me chegar e dizer, olha, o que é fazer? Eu já experimento há muito tempo. Mas a pessoa tem que falar com o médico, pedir um aconselhamento, perguntar, olha, eu gostava de experimentar isto, já pratico desporto, já faço ioga, ou até já faço mesmo aérea. Gostava de saber se é recomendado no meu caso pessoal. E o médico depois orienta e depois nós adaptamos os exercícios. Mas convence-se sempre mais à base do alongamento e do alívio da dor nas costas, que eu acho que é o que muitas grávidas costumam se queixar. Eu acho que, como qualquer modalidade, é sempre importante nós praticarmos com um guia para não só nos corrigir a postura, como indicar quais os melhores exercícios para aquela pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, tiver algum problema nas costas, por exemplo, pode não conseguir fazer uma torção, por exemplo. Acho que é muito importante ter sempre uma pessoa que nos diga, olha, se calhar é melhor fazer outro exercício. Além disso, isto é tudo muito engraçado, fazer inversões e tudo isso, quanto feito da forma certa. Se nós nos formos aventurar em casa, colocar e tentarmos experimentar uma coisa que vimos na internet, pode correr mal e as pessoas podem efetivamente se magoar a sério, porque nós estamos virados ao contrário. Basta colocar mal um pé, mal o decídio, perceber que se calhar é de outra maneira e a pessoa pode mesmo se magoar a sério e esta é uma prática para ser boa, agradável, prazerosa para toda a gente. Por isso, aconselho sempre fazer primeiro com o instrutor, ter alguma experiência e depois de uns tempos tiver experiência, já frequentar as asas há muito tempo, claro, com certeza colocar um decídio em casa e experimentar à vontade. Eu tirei a formação de Aerial Yoga mesmo, com a Paula, que é do Aerial Yoga Portugal, em Barcelos, mas há muitas formações, há muitas pessoas certificadas a dar informações. Eu escolhi a Paula porque foi desde o início a pessoa que sempre mais me inspirou e me transmitiu a melhor vibe, a melhor leveza de toda esta modalidade e por isso escolhi a Paula. Mas acho que, como todas as profissões, não só para o Aerial, é sempre importante nós fazermos várias formações dentro da área do desporto, porque o conhecimento é sempre bom. Há pouco tempo fiz uma formação que é um assunto muito atual, cada vez mais procurado, que é o desporto, a ansiedade e depressão, estresse, pronto. Acho que hoje em dia as pessoas, e acho que até após o Covid, as pessoas começaram a procurar muito a atividade física, muito instrumento do Yoga, Pilates, o Aerial por sua vez, porque as pessoas precisavam de cuidar da sua saúde mental. Fiz esta formação porque eu sinto que também recebo muitas pessoas que precisam de um desafio, de algo novo, de se desafiar e é importante fazermos esta formação, não só por mim própria, porque tenho mais conhecimento, mas também para poder esclarecer todas as dúvidas das pessoas. Acho que é importante. Eu, por mim própria, já sou bastante curiosa e estou sempre a pesquisar essas coisas. Mas acho que é importante procurarmos sempre fazer outras formações, porque recebemos muitas pessoas com vários problemas e se eu souber cada vez mais coisas, posso ajudar cada vez mais pessoas. O Aerial Yoga é só para pessoas que têm a flexibilidade. Mentira! O Aerial é para toda a gente e, aliás, a flexibilidade é um dos benefícios que nós vamos ganhando com a prática da modalidade. Portanto, quando as pessoas chegam e me dizem que não tenho experiência nenhuma, sou muito perra, não consigo fazer, está tudo bem. Nós vamos trabalhar isso. Se eu der seguro, eu aceito que esse é um dos grandes medos, porque a pessoa diz, mãe, eu vou pendurar aqui, ela está-me a mandar virar de cabeça para baixo, e será que isto aguenta com o meu peso? Aguenta! Desde que esteja colocado corretamente. Nós usamos musquetons, usamos um desi-chan, que é a corda que depois se alinha com o tecido, e usamos também o tecido. Podem ser colocados um apoio ou dois apoios. Se a pessoa já tiver algumas bases do yoga ou do pilhados, maravilha. Mas não acho que seja crucial para experimentar o Aerial. Se a pessoa não tiver qualquer experiência, vem à aula, vai experimentando e aprende perfeitamente as bases e consegue acompanhar uma aula até a ofensa em qualquer dificuldade. O Aerial não é só aquilo que nós vemos das inversões, não. Diga, tá, é que se calhar, é assim, vou variando consoante cada aula, mas grande parte da aula são virada para os alongamentos. Nós temos sempre as inversões. Temos, às vezes, algumas aulas que eu faço mais para alongamento, às vezes más inversões, às vezes posso fazer uma aula de tecidos baixos, que é mesmo para promover o relaxamento total, mas não, isto não é a Aerial Acrobática, é mesmo o yoga, que é para conseguirmos aceitar toda a gente e toda a gente se sentir capaz e conseguir fazer uma aula até o fim, mas é, de facto, uma mistura de alongamentos e inversões. Fazemos sim inversões, umas mais exigentes do que as outras, claro, mas não é apenas isso. Por isso, acho que esse é um mito bastante importante para esclarecer, porque acho que isso, às vezes, pode assustar as pessoas. Não, podem vir à vontade, nós fazemos muitos alongamentos e, além disso, a postura, se a pessoa não se sentir confortável em fazer, por exemplo, uma postura mais exigente, eu adapto e fazemos uma mais básica, é sem problema nenhum. Não, de todo, de todo. Tenho várias pessoas jovens, mas digo-vos, eu tenho pessoas mais velhas que dão 10 a 0 a qualquer jovem e convido-vos a vir ver porque é ouro. Eu quero ser assim quando for mais velha, eu quero ser assim, é inspirador. Gosto muito, nunca dizem que não, estão sempre prontas, às vezes são elas próprias que dizem, Andréia, o que é que vamos fazer de novo hoje? Estão sempre dispostas a experimentar uma coisa nova, se eu até, inclusive, precisar de ajuda, por exemplo, com alguma postura, elas estão sempre prontas. Portanto, não, não é só para pessoas jovens, venham à vontade e vão adorar e vão surpreender porque vão encontrar com certeza pessoas da sua realidade.